O Sistema de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência em Santa Catarina vai ganhar um importante aliado, o Observatório Estadual da Violência contra a Mulher. A criação dessa nova ferramenta foi formalizada com a assinatura do termo de cooperação entre diversas instituições, como a Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Universidade Federal de Santa Catarina. Aprovado por uma lei estadual de 2015, o Observatório será um programa de monitoramento, registro e análise de dados relacionados à violência contra as mulheres. O trabalho será realizado em uma sala no piso térreo do Palácio Barriga Verde, com profissionais e equipamentos cedidos pela Assembleia. A implementação está sendo coordenada pela deputada Luciane Carminati, do PT, por meio da bancada feminina. O termo de cooperação técnica que foi assinado, ele também traz as responsabilidades e as atribuições de cada entidade, de cada membro desse termo de cooperação. Nós temos a busca dos dados, que é uma informação fundamental, porque o Observatório trabalha com um dos objetivos, que é a padronização dos dados. Então, uma das primeiras tarefas é justamente de onde vêm os dados, de que forma eles serão apresentados, quais dados são importantes. E a partir dessa busca de dados e padronização, nós vamos constituindo o site que traz, então, o rosto, eu diria, do Observatório. O ato de assinatura do termo de cooperação contou com a presença de diversas autoridades, entre elas, a governadora interina de Santa Catarina, Daniela Reiner. Em seu discurso, a governadora destacou a importância do Observatório para a criação de políticas públicas mais eficientes de proteção às mulheres. O que mais precisamos é, realmente, informações precisas, dados precisos, eficientes, exatos, para que se possa, com base neles, desenvolver políticas públicas, tomar ações, providências e que, realmente, venham de encontro a esse anseio de todas essas mulheres que estavam aqui, de todas as mulheres catarinenses, que é, realmente, o fim, a extinção da violência contra a mulher, contra as meninas catarinenses. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, elogiou o trabalho da bancada feminina e ressaltou o pioneirismo do parlamento catarinense em âmbito nacional, sendo o primeiro a implantar e organizar um programa desse tipo. A exemplo do Senado Federal, o parlamento catarinense, nas Assembleias Legislativas do Brasil, é protagonista, né? Mas isso é fruto de um trabalho muito perseverante, de todas as mulheres que ocupam espaço aqui no parlamento, nossas deputadas estaduais. Um trabalho que vem de mais de um mandato e que conta, acima de tudo, com a sensibilidade dos poderes. Tribunal de Justiça, Governo do Estado de Santa Catarina, dos órgãos também, os quais a gente cita o Ministério Público, a Universidade Federal de Santa Catarina, na Defensoria Pública de Santa Catarina. Então, são várias mãos que congregam dentro desse termo de cooperação e que fazem com que este ato retire do papel essa iniciativa e esta vontade e passe a ser realidade aqui em Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto